Fala meus amigos, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês, bom dia, bom dia, bom dia porque agora são 7 e meia, saí do poço lá onde eu fiz a pernoite, estamos aqui tacando marcha, já passei por Curitiba na verdade, já estou na Serra do Azeite, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, se possível se inscreva no canal, deixa aquele likezão, clica no joinha pra me ajudar, deixa aquele comentário também, comenta, beleza? Vamos ficar no tapetão, toalha secando aqui, toalha secando Olha lá, olha o micrinho aí, eita vasqueira A turma do micrinho aí, o micrinho escola aí Vamos aí se botando, na moralzinha, 60 por hora Tem até câmera de ré, câmera frontal, tá vendo? É isso aí Beleza? Já já vamos fazer uma paladinha pra tomar um café Aí eu bordo com vocês, beleza? Aí vamos que vamos E aí, ó, paramos aqui pra tomar um cafezinho no Pelanda aí Se liga A frota de escola, né? Olha o comboio O meu é fácil de descobrir, o meu é único diferente O meu é rebaixado, o resto é tudo altão aí, tá vendo? Você tá doido? Pelanda, tomar um pingado pão de queijo Vai o comboio de escolar lá pra Recife Olha o quero, quero Olha o outro quero, quero Cai, não vai tacar não, filho Cai Deixa eu abrir aqui Olha, pra quem não viu o interior Eu vou no micrinho escolar pra Recife Deixa eu abrir esse paninho secando ali A toalha secando aqui Até a telinha ali, ó Câmera frontal e traseira Quando você vai dar ré Minha bolsa Pra quem não viu o vídeo anterior, ó Eu vou repassando aí, hein? Aí, eu dormi nesse banco aqui, ó Tá vendo? De boa, de boa Até o maleiro em cima aí, ó Tá vendo aí? É Bora esperar o resto do pessoal Tomar o café deles E meter marcha Pra não passar um pano aqui no chão aqui também depois Ó É uma platinha de cuidado legal aí, ó Bele? Pra não passar um pano no chão Mas isso é uma hora de trabalhar o caminhão, né? A última vez que eu for dormir aqui, eu passo um pano Bele? É isso Pra o resto da rapaziada chegar Meter marcha Aí, quanto o resto da turma não vem Deixa eu mostrar de novo por fora Deixa eu mostrar por dentro, né? Deixa eu mostrar por fora pra vocês, né? Aí, ó Topzera, hein, né? Tá no ar-condicionado Os vidros tudo lacrado Topzera, né? Olha, olha o tanto que tem Olha, na hora, na hora Ainda tem outros que foram por outro caminho ainda Caminho 11 ou 12, se não me engano, no total Beleza? Bora aqui embora Sentar aqui, esperar o... A turma chegar A câmera que eu falei pra vocês Agora não quer ligar, sabe o que eu falei? Olha aí Beleza? Agora que bola A turma que já já tá vindo aí Aí, ó Passando a divisa Paraná São Paulo Divisa de Estados Já estou no Estado de São Paulo agora Já, já começa o calorzão, hein? Só chuva o tempo todo Se não tá doido Já, já Pegar um calorzinho é bom também, né? Só chuva e frio Não darão Então aqui, ó Serra Pegar a serra do azeite ali E parar a máquina Os curvinhos, os radarzinhos agora É, ó o sol aí, meu Você tá doido Porque você tava pegando chuva Agora eu tô entorrando Os braços queimando aqui O rosto, tudo queimando aqui Olha lá os parceiros atrás É Você tá doido Agora eu tô só pra cada um Acabei de passar registro Vamos aí se botando Vai lá pra almoçar daqui a pouco Daqui a pouco eu vou botar o ar pra gelar aqui O ar condicionado Vou botar o ar pra gelar aqui Você tá doido Olha lá o sol Tá estralando aqui É, cara Tamo aqui na BR-116 Regis Bittencourt Olha o zerinho Passando ali, ó Aham Tamo aqui, mano É, não dá não Certo, acabei de ligar o ar condicionado aqui, ó Agora tá marcando 27 graus Eu vou desligar Tava marcando 41 graus aqui dentro Você tá doido Tá dentro do micro-ondas, meu? Agora eu liguei Tá baixando 27 Vamos ver Coloquei pra 22, né? Você tá doido, mano Não dá não Tá muito quente É, fora Lá fora tá estralando Quente, se for, um de vocês As criançadas As criançadas As criançadas lá atrás Miracatu Retorno a 500 metros É, tem um pessoalzinho Mais pra frente Uns mais pra trás Mas tamo aí Tá uns seguindo aí Aí, ó Miracatu Retorno Saída 395 Aí, já baixou mais um 26 graus 67 por hora E vamos, e vamos Hehehe E aí, ó Paramos aqui pra almoçar Comprei meu bandecão Hehehe Vem só hoje Ele tá atrás da carreta Aí, ó Paramos tudo aqui, ó Olha o carro Paramos tudo aqui É o carro Quase atropelado aqui Hehehe Liguei pro ar-condicionado Funcionar um pouco aí Tá quente, mano Você é doido Quente, quente Pegando fogo Aí Tô suando aqui Não dá pra vocês verem, hein Viu? Você tá doido Vou lá pra almoçar o funcionário Meter macho Belei? Olha, derretendo Derretendo E agora que bora Passar uma parada É lá onde a gente É uma bacinha Aparecida Posto Aparecida Fechou? É isso aí Bora, bora, bora É, hein Passando por São Paulo Aí Com a empresa Billing Chegando aí Cheguei Tô no Rodanel Agora Cheguei no Rodanel Agora eu tô em São Paulo Já, já que eu chego No posto Que a gente vai abastecer Desliguei o ar Pra almoçar Aquela hora Voltei O caminhão Tá longe Tá mais de 30 graus Agora baixou de novo 33 graus É A M49 Vamos E aí Represa Billings E aí Represou, né Você tá doido Olha, top São Paulo Represa Billings Olha, são os dois lados Olha lá Na hora, né Na hora de semana Tá cheio aí Pessoal nadando Pescando Na hora Rodanel Mário Comas São Paulo Né Minhas Amigos Aí Chegamos no posto Abastecendo Amigo Tá abastecendo Bruto ali Beleza Tá aqui Do ladinho De Aparecida Aparecida Tá ali Não dá pra ver Por causa das armas Aparecida ali Fechou É isso Deixa eu finalizar o vídeo Aqui pra não ficar Muito grande Eu vou acabar De abasteir Vou lá apagar Tirar a água Do joelho Fechou Mas é isso Valeu Obrigado por ter assistido Se gostou Se inscreva no canal Não esquece Deixa o likezão Clica no joinha Me dá aquela força Comenta aí Pra achar Olha o Mickey Do Tatu aí Todo mundo é alto Todo mundo é alto O meu é baixinho Rebaixado Mas é top É bonitão Fechou rapaziada É isso Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma